Complicado e perfeitinha Meu bem, você cresceu Meu bem, você cresceu Meu bem, você cresceu Meu bem, você cresceu Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na foneia Mulher de face E aí E aí E aí Também E aí E aí E aí E aí Ah, ah, ah